Você é a curva que reduz a velocidade da até então certeza reluz Você é aquele blank que substitui o sempre tic-tac Quando a hora é ponto de encontro As nuvens desenham saudade verde, vontade de ser o sol pra te tornar mais clara O vento pra te levará pro meu pento, universo eu Onde eu, disfarçado de eu mesmo, vivo as suas formas Transpiramos luz, luz, luz Depois me vejo te levando pra tudo que há de mais belo Depois do azul, um encanto Ai, 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 ai Um sonho meu Serrei quando você for simplesmente a falta de amor Que só um beijo meu pode te dar Porque você merece estar nos olhos de alguém que te prometa amor Ai, 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 ai E se não me faltar o ar e existir em algum lugar A possibilidade de felicidade plena pra você eu busco, tá Você chega, desacerta, exagera, põe limites Dá um beijo e some só pra ver como é que eu fico sem seu cheiro E eu inteiro sou você e eu escuto essa frase A gente junto é tudo de melhor Sexta-feira, fim de tarde, eu te pedo um convite Vem, vem, vem ver o pôr do sol comigo Vem ver o pôr do sol comigo Você é a curva que reduz e a velocidade dá até então certeza reduz Você é aquele blen e substitui o sempre tic-tac Quando a hora é ponto de encontro As nuvens desenham saudade verde Vontade de ser o sol pra te tornar mais clara O vento pra te levar lá pro meu canto O universo eu Onde eu, disfarçado de eu mesmo Vivo as suas formas E transpiramos luz, luz, luz Depois me vejo te levando pra tudo que há de mais belo Depois do azul Um canto Ai, 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 ai Um sonho meu Você errei quando você for simplesmente a falta de amor Que só um beijo meu pode te dar Porque você merece estar nos olhos de alguém que te prometa amor Ai, 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 ai Isso não pode dar o ar Existir em algum lugar A possibilidade de felicidade plena pra você eu busco Tá Você chega, desacerta, exagera, põe limites Dá um beijo e some só pra ver como é que eu fico sem seu cheiro Eu inteiro sou você e eu que escuta essa frase A gente junto é tudo de melhor Sexta-feira, fim de tarde, eu te pego com um convite Vem, 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 vem ver o pôr do sol comigo Vem ver o pôr do sol comigo Ai, vem ver o pôr do sol comigo Ai, de tudo Amém